Muito bem, pessoal. Esse aqui é mais um mineral muito interessante lá do Rio Grande do Sul. Ela veio da cidade Itainhas e trata-se de uma zeólita, chamada cabazita, que são esses cristais branquinhos menores aí. E estão, em conjunto, eles estão recobrindo outro mineral, que é a calcita, que está representada aqui por esse cristal maior, mas aí embaixo é tudo calcita. Então, quer dizer, a calcita cristalizou primeiro e a cabazita aqui logo depois, que, como eu disse, é um mineral do grupo das zeólitas. E esses dois minerais, eles apresentam o fenômeno da fluorescência em ondas longas. Então, nós vamos ver essa amostra agora sob a luz violeta que tem aqui na sala da coleção. Bom, agora está aqui a amostra que tem a cabazita sob luz ultravioleta de onda longa. Então, com essa fluorescência rosada aí, bem mais nítida, nós temos aqui o mineral calcita. Essas calcitas do sul dão diferentes fluorescências, sendo essa aí bastante frequente. E, com uma fluorescência mais discreta, nós temos os cristalzinhos de cabazita, que estão associados com uma fluorescência quase branca. A utilização do ultravioleta em certos minerais ajuda, de certa forma, a identificar. Mas há vários minerais que florescem com essa luz ultravioleta. E a fluorescência, uma vez cessada a fonte emissora, ela vai desaparecer. Então, é isso aí, a cabazita. Então, é isso aí, a cabazita. E aí, a cabazita.